Bom, antes de passar para as perguntas e o Ricardo aí tomar uma aguinha, porque acho que ele falou bastante. Duas horas e quatro minutos, mais ou menos. Tá? Bom, eu queria aproveitar só para comentar outras coisas paralelas que têm a ver com isso. É que essa coisa, essa história que anda aí na internet também ajuda a divulgar, tanto para um lado como para o outro. Você vê muita coisa, vamos falar em português, claro, ninguém aqui é hipócrita, muita imbecilidade, muita coisa que rola na internet e algumas, como o Al Gore, passam até como verdade, por um filme bem feito, um filme bem dirigido, bem feito e com algum dinheiro envolvido. Passou pela cabeça aqui agora um filme cineasta russo na época do Stalin. Ele fez um filme e fugiu da Rússia. Ele passou lá fora, fez um filme na Rússia. E com o mesmo filme ele botou dois textos diferentes. O mesmo filme, né? Num, né? Mostrava a excelência do regime, do regime comunista, que o pessoal trabalhava nas fábricas, contente, tinha a vida, a vida, é tudo, todo mundo contente, porque estava trabalhando. E no mesmo filme, em cima do mesmo filme, ele botou outro texto. A opressão do regime sobre o povo que trabalhava como regime escravo. O mesmo filme, fazendo duas propagandas exatamente opostas, né? É interessante que o cara quis mostrar, o cineasta que fez o filme, que com a mesma imagem ele pode, pode fazer propagandas totalmente opostas. A outra coisa que eu queria lembrar, e aqui o Clube de Engenharia tem debatido muito, até que estou querendo trazer na próxima palestra aqui, é que nós estamos, nós estamos, o Congresso brasileiro estaria discutindo, né? Eu fico apavorado até com isso. A questão do pré-sal, a questão do pré-sal, gente, não envolve milhões, nem bilhões de dólares. Ali está envolvido com a discussão de trilhões de dólares. E com esse nosso Congresso neutro, impoluto, honesto, né? Pessoas, as discussões técnicas que acontecem aqui no Clube, no Conselho, nas reuniões técnicas, são coisas que estão envolvidas que muita gente não imagina, eu fico imaginando Romário, Tiririca, Jean Moíles, e outras pessoas altamente qualificadas, né? Votando essas coisas, né? Como é que é assim? De qualquer maneira, e agora, recebi um artigo, vou mandar para quem quiser, pelo menos quem é do clube, do nosso conselheiro aqui, Paulo Métodos, a próxima manchete dos jornais americanos, é que os Estados Unidos não vão respeitar, eles nunca reconheceram o limite de 200 milhas, né? Então, o pré-sal não é nosso, o oceano não é nosso, é deles, é de, na verdade, de quem, quem chegar primeiro, terra de ninguém, o oceano, o pré-sal, gente, na, no lado de lá também tem, né? O petróleo não escolheu para ficar só no Brasil, né? No lado de Angola também tem. E quando eu estive lá em Angola, uma coisa que me chocou muito é que isso tudo que a gente discute, né? Você vê, né? Um povo, no interior, não estou dizendo nem na capital, no interior, um povo miserável, sem ter o que comer, né? Uma miséria muito grande, você pode ver também aqui, né? E a quantidade de minério de ferro e petróleo saindo para os países que não tem uma gota de petróleo, uma, um grama, um grama de ferro. Fora diamante, outras coisas, o diamante em Angola é a flor da terra, diferente da África do Sul, que é a mina, é mina. E andando por lá, essas coisas me tocaram mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Além disso, além disso, o Kissinger e a Margarete não fizeram nenhuma... Eles explicitaram, está lá a frase do Kissinger que é emblemática, é o seguinte, se os países ricos não mantiverem a fonte de matéria, aquela época se chamava matéria-prima, mudou de nome, agora é commodities, não mantiverem a fonte das matérias-primas baratas nos países pobres, não dá para manter o padrão de vida que nós temos. Daí a Margarete foi mais longe, né? É lógico, ela defendeu a Inglaterra, ele está defendendo os Estados Unidos. Cada um que se defenda, né? Lei de Muricy, cada um, cada um cuida de si. Gente, eu tenho que dar um aviso que o clube aqui me passou, é que tem gente aqui que tem que avisar o chefe que veio aqui para a palestra, precisa de um certificado, outros para botar no currículo, o pessoal mais novinho, né? E outros para botar em casa para a dona encreca, né? Esse é pior. Quem quiser o memorando, o aviso carimbado, eu assino embaixo com duas testemunhas. Uma declaração, é só mandar um e-mail aqui para divisões técnicas do clube, está lá no site do clube, né? Divisões técnicas e a Lenice, a secretária, envia o comprovante para vocês não levarem uma paulada em casa. Além da precaução aí, é o princípio da precaução, eu acho bom também, né? Aí, bom, tem uma pergunta, a pergunta do 21, alô pessoal do 21, quem quiser pode descer que está a pergunta lá do 21, se eu conseguir ler a letra, Pedro Monteiro, Gondim, da FUNASA. Não existindo aquecimento global, e aí eu não consegui, na opinião do professor, por que os movimentos de placas tectônicas e erupções 1712, em 1949, em 1971, do vulcão Cumbra, é isso, a letra está... são mais frequentes e violentos, Indonésia, Itália, etc. Há previsões que o Brasil possa ser atingido por duas, duas não diz o que, deve ser duas placas tectônicas, no Atlântico Norte e Sul. Na verdade, isso aqui já... Bom, eu vou deixar ele responder. Não entendi nada. Não entendi. Eu entendi. Eu entendi. Isso aqui parece o samba do negro descendente com problemas mentais. Vulcões. Vulcões tem. Não pode mais falar samba do crolo doido. O coisa está... Samba do afro descendente com problemas mentais. Mas eu entendi aqui. Eu quero dizer o seguinte. Se tem esse movimento das placas tectônicas estão aumentando e não tem nada a ver com aquecimento global, não é? Exato. Deve ser para a gente de Jucas. É, tem coisa pior aqui que é o nosso congresso. Eu devia estar preocupado mais com o congresso em Brasília e o pré-sal. Mas vamos lá. O Clube de Roma... Outra pergunta. Gisele Rodrigues. O Clube de Roma prega que os recursos naturais crescem em progressão aritmética enquanto as pessoas se multiplicam em progressão geométrica. No Maltos também falava isso. É, isso é maltusianismo. Qual a relação do Clube de Roma com o lobby do aquecimento global? É completa. Inclusive a nossa própria Constituição de 1988 é cópia descarada da carta. Nenhum outro país do mundo tem isso. Você chega lá e pega assim a carta, tudo que eles foram escrevendo durante todas as reuniões que eles foram tendo, a nossa Constituição na parte ambiental é a mesma coisa. É impressionante. Então, simplesmente, é total. Isso é maltusianismo puro mesmo. O desenvolvimento sustentável é o maltus de novo. É o new maltusianismo só disfarçado de compromisso com gerações futuras. Bom, tem alguma pergunta aqui. Rafael. Eu tenho que falar neste aqui. Boa noite. Meu nome é Rafael Vargas, estudante de gestão ambiental do Cefete. Professor, parabenizado pela palestra. Obrigado. Minha dúvida é o seguinte, que recentemente você fez duas frases, de certa forma, interligadas, que é a Amazônia tem uma chuva natural lá e que, por causa da chuva, gera a mata. E não a mata gera a chuva. E que se cortasse, por algum motivo, hipoteticamente, cortasse toda a Amazônia, ela cresceria novamente, assim, estável. se eu poderia discorrer um pouco mais sobre isso e sobre a Rio Mais 20. Dá um toque sobre isso. Obrigado. É, exatamente. A floresta está lá porque chove, é rainforest. Então, na verdade, ela aproveita essa situação onde você tem bastante umidade. O próprio tipo de chuva gerada com nuvens cúmulo nimbus, você tem formação de relâmpagos que vão sintetizar a base de nitrogênio que são depositadas na superfície também. O próprio sistema de raízes é bem amplo, então elas não são profundas, elas se abrem, na verdade, em uma área muito grande para aproveitar também dessa benesse. Então, é isso. A floresta é uma oportunista. Ela está lá porque as situações são extremamente favoráveis a ela. Em um passado onde o planeta foi muito mais quente, era muito mais florestado. E aí o pessoal fala, mas a umidade que a gente mede da Amazônia é gigantesca. Pois é, mas a umidade que se você fosse medir pelo vetor do oceânico ia ser muito maior. Então, o máximo que a Amazônia faz é uma amortização. Quando a zona de convergência interduplical se desloca para o hemisfério norte, isso daí dura duas, três semanas e já baixa de novo. Tanto é que pode ter seca também na floresta. Agora eu lembrei, eu recebi uma foto, aí que prova o aquecimento, uma outra prova incontestável do aquecimento global são as roupas das mulheres. Do ano, da época medieval até agora, a mulherada foi cada vez ficando mais sem roupa. Boa noite, eu sou Ricardo, sou estudante lá do Cefete, tecnólogo de gestão e controle ambiental, sou biólogo, já tenho a pós-graduação em gestão ambiental também, e eu estava cursando a gestão um tempo atrás, eu fiz uma pergunta que nenhum professor conseguiu responder assim, categoricamente, nem de perto. Foi o seguinte, será que a gente não está vivendo um momento de uma revolução verde, como nos moldes da revolução industrial, quando por uma necessidade de mercado criou-se agora, na época, criou-se a questão do trabalhador assalariado para poder comprar bens de consumo, que o escravo não podia. Então, a Inglaterra, novamente, faz o quê? Contratos piratas, transforma em piratos da raia, que eram os corsários, para fundar na Via Negreiro, para acabar com a circulação de uma moeda, que era o escravo, para criar novos mercados consumidores. Ou seja, acabamos pegando uma colateralidade, que era o quê? Uma coisa ruim, que era um sistema escravocrata, acabou sendo libertado por uma ótica ruim, que não era para libertar os escravos, e sim criar o mercado consumidor. Será que esse é um novo momento de a gente fundamentar uma troca de poder para acabar, olha, quem está com dinheiro hoje é quem está trabalhando com petróleo, vamos tirar ele, botar um produto verde e vamos comprar o petróleo barato? Será que não seria essa a ótica? Essa foi a pergunta que eu fiz. e baseado nisso, eu levanto aqui a questão real. Será que não seria uma oportunidade que nós temos de meio que combater essa política neo-hip, essa coisa, não, mundo bonito, beleza, mas com outros interesses, não os que são declarados? Será que não seria o momento da gente trabalhar na contramão disso e pegar esse efeito colateral da coisa e começar a trabalhar, não, vamos fazer o que realmente importa, que seria divisão de recursos, será que não é isso que a gente tem que fazer? Porque a gente vai fazer o que? Vai caminhar na contramão. A propaganda é fazer o que? Vamos seguir esse modelo malthusiano. Mas será que a gente não tem que começar a divulgar, pegar, se apropriar disso, falar, olha, tudo bem, vamos cuidar do meio ambiente, sim, mas não para isso, e sim para questionar esse modelo atual de consumo? Será que não é essa a oportunidade? Porque a gente está vendo, no mesmo mundo que todo mundo fala que todo mundo está poluindo, você tem a cada ano que passa um novo iPad, um novo celular, um novo modelo, um novo equipamento de consumo para você comprar, que não tem aplicação prática. Enquanto isso, a gente está vendo pessoas morando na rua vivendo paleolítico. A gente está no século XXI e tem gente que vive da coleta na rua. Será que não é hora da gente pegar e trabalhar esse lado paralelo, o lado mais humano e menos que o consumo? Será que a gente não pode pegar esse discurso e transformar em uma coisa mais humanitária? Essa é a minha pergunta. Ricardo, está perfeita a sua pergunta e é difícil responder. Não é porque as pessoas às vezes não sabem ou às vezes têm medo. Eu gosto de dizer que eu gosto de ser um pesquisador frio. aí eu vou ser acusado agora de marxista. Daqui a pouco eu digo que você é capitalista, eu sou tudo, na verdade, eu sou mega. Então, vamos fazer isso por uma óptica do sistema que nós estamos, capitalista. Ele está passando por uma revolução, como você falou, e a gente já identificou isso há cinco anos atrás lá na geografia, lá é o foco do marxismo, essas coisas, enfim, a gente não tem problema nenhum em discutir essas coisas. E realmente o que você falou está certo, a gente está percebendo que o sistema capitalista está passando por uma nova revolução que primeiro foi o industrial, o comercial e o financeiro. Ele está tentando fazer uma quarta que é o eco, essa eco negócio, essa coisa aí, que na verdade são os outros três, um up a mais. Exatamente, a sua análise está perfeita, é isso mesmo que você está enxergando. E aí, como é que você falou? Ah, quero o iPod, não sei o que. Por quê? Agora você destina a sua frente produtiva a gerar o quê? Porcarias, em vez de atender as necessidades que você deveria atender. Porque o próprio sistema capitalista, quando ele vai se fundando, se firmando, isso depois de 100 anos que ele já estava implementado, a desculpa era que, olha, eu vim para todos, todos, isso significa dar realmente aporte e tudo mais. porcarias, realmente muito bom, porque aí todo mundo teria produtos, pelo menos de primeira necessidade, e depois sim, quando você tivesse atendido toda a população, você poderia verter essas frentes produtivas para fazer outras coisas, outros benefícios. E aí, a sua análise é perfeita, porque o que você faz? Você engana, e com esse discurso da quarta geração, ele fala assim, olha, a gente não vai poder atender as necessidades daqueles, quer dizer, nunca atendeu nos últimos 300 anos, agora a gente vai atender nos próximos 10 e 20? Claro que não, vai continuar mantendo 80% da população na idade média ou na idade da pedra, a sua análise está perfeita. E não é por isso que eu falo que eu sou marxista, não é nada, é uma análise fria do que está acontecendo. Então, a gente tem que pular fora, é o que você falou, tem que romper. Então, um ambientalista qualquer aí, enquanto ele não romper,